Olá a todos, meu nome é Manuel Dias, faço provas combinadas pelo Sport Lisboa e Benfica. Gostaria de partilhar com vocês uma experiência positiva e negativa que tive no atletismo. Para começar pela experiência positiva, foi quando no Mundial de Júniores entrei na pista, antes das competições, para poder realizar um pequeno aquecimento, para sentir a pista e tudo mais. E lembro-me que ao entrar, lembro-me de ver os relógios secos, todos os colchões, todos os materiais novos, e tive a sensação de estar atrás de um televisor a ver e não tanto de estar presente. E foi uma sensação que nunca tinha sentido na vida e que me marcou bastante. Acerca da experiência negativa, foi quando no Nacional de Pista Coberta de Juvenis, obtive um quarto lugar, um ponto do terceiro, no heptáculo. E que na altura, obter um pódio nacional era muito significativo e não o consegui. E na altura marcou-me bastante, mas agora olho para isso com um sorriso e com alegria. E é isso, são as minhas experiências e desejo a todos que fiquem em casa e em segurança. E abraço a todos. Obrigado.